Reportagem nova e acaba de chegar aqui a reportagem com mais informações sobre um caso. Nós vamos para o litoral agora. O caso Lindsay. É a cabeleireira que foi encontrada morta dentro de casa. O Balanço Geral teve acesso com exclusividade às últimas imagens da Lindsay com vida. No vídeo, Lindsay aparece com o principal suspeito do crime. Essas são as imagens. Quem é o principal suspeito do crime? O nome dele? Eleomar. Eleomar é esse homem aqui, um pedreiro que trabalhava no prédio de Lindsay. Eles são vistos aqui, a imagem, saindo juntos. Duas horas depois, o pedreiro retorna sozinho. A Lindsay retorna ao prédio minutos depois. Esta foi a última vez que Lindsay foi vista com vida. Depois de três horas, Eleomar deixa o local sozinho e desaparece. O corpo de Lindsay é encontrado três dias depois do crime. Agora, a polícia investiga qual relação o Eleomar tinha com a Lindsay. Ele trabalhava para ela, estava fazendo alguns serviços. A motivação do crime ainda é um mistério. Balança. As imagens do apartamento revirado dão uma ideia do que aconteceu com a vítima horas antes de ser morta. Repare que o pé da mesinha de centro foi arrancado, mas ainda não há confirmação de que o objeto foi usado no crime. A gente trabalha com a hipótese de que aquele pezinho da mesa arrancado, ela se deu num contexto de luta corporal em que provavelmente ela tenha caído em cima da mesa. Com tal violência que chegou a arrancar o pezinho da mesa de chão. Lindsay, Rubio Rodrigues, de 40 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, no dia 26 do mês passado, em Itaiaém, litoral sul de São Paulo. O corpo da vítima tinha sinais de violência física e asfixia. Lindsay teve as mãos e pés amarrados com o cadarço do tênis. Como morava sozinha, a família só se deu conta da morte três dias depois. Foi os familiares da vítima, mais específico a mãe da vítima, que sentindo a sua ausência, tendo em vista que constantemente ela tentava ligar e a filha não atendia, que foi ao local. Vendo o vestígio de sangue pela fresta da janela, ela chamou o chaveiro. Foi quando o apartamento foi aberto e depararam-se já com a vítima desfalecida no quarto, com as pernas amarradas. Tivemos acesso às imagens da câmera do condomínio, que registraram a movimentação na portaria horas antes do crime. Repare que a cabeleireira sai do local com um homem, que carrega uma sacola plástica. Segundo a polícia civil, se trata de Eliomar Garcia Ribeiro, de 51 anos, um homem que ganha vida fazendo bicos como pedreiro. Duas horas depois, Eliomar retorna sozinho ao condomínio e pede a uma moradora para abrir o portão para ele. Na sequência, é Líndice em que chega ao prédio. Essa foi a última vez que a cabeleireira foi vista. Já que três horas depois, o homem deixa o local sozinho e nunca mais foi visto. Há relatos no próprio condomínio de que se escutou uma briga, uma discussão intensa e essa discussão logo cessou. Posteriormente, uma pessoa viu o indivíduo saindo do local. Durante a perícia que foi feita no apartamento da vítima, que fica exatamente aqui, no andar térreo desse prédio do conjunto habitacional, os investigadores recolheram vários indícios que pudessem levar à autoria do crime. Mas dois detalhes chamaram a atenção dos policiais civis. O primeiro, uma roupa suja de tinta e também de cimento que estava na lavanderia na área de serviço do imóvel. O segundo detalhe, um cartão de banco em nome de Eliomar Garcia, o mesmo homem que foi visto passando duas vezes por essa portaria no dia do crime. Os policiais, então, procuraram a operadora do cartão de crédito e identificaram três endereços ligados ao suspeito. Mas ele não foi encontrado em nenhum desses lugares. A polícia, então, procurou a família de Eliomar, que disse o seguinte. Eliomar saiu de casa há pelo menos um ano, quando se tornou usuário de drogas e passou a viver nas ruas. Testemunhas disseram aos investigadores que Eliomar teria sido visto em um ponto de tráfego aqui da cidade. Local, inclusive, onde ele pode ter vendido o telefone celular da vítima, que foi levado no dia do crime. Essa é a única foto que a polícia tem do suspeito. Comparando com as imagens da câmera de segurança, dá para ver o quanto a aparência dele mudou. Mas, mesmo assim, era visto com muita frequência no prédio de Lindsen. A polícia investiga a possibilidade dele ter sido contratado para realizar algum tipo de serviço no apartamento. O delegado que acompanha o caso quer saber se, além da prestação de serviço, haveria algo a mais entre vítima e investigado, que agora é considerado foragido e está com o mandado de prisão temporária em aberto. A motivação do crime ainda é uma incógnita. A família não conhece o investigado. Não há, até então, uma relação pré-estabelecida entre a vítima e o investigado. Nós não sabemos qual a relação que eles tinham, se era algum tipo de caso amoroso, se era algum tipo de amizade. Isso, por hora, ainda não sabemos. Se ele trabalhava com ela, estava fazendo o bico, o próprio Henrique disse, ele trabalhava fazendo bicos aqui. Ele bastante, ele parece bastante, se movimentando bastante aqui, alterado, falando alguma coisa para ela. Ela parece que ouve, mas vai passar direto. Ele continua falando alguma coisa para ela aqui. Ele pode ter alterado por uso de bebida, uso de drogas. Não estou dizendo o que é. É apenas aqui uma suposição. Porque nas imagens que seguem, os dois saem. Ele não parece estar com ela ali. Aí, essa senhora abre a porta para ele entrar e fala, ah, vou deixar o negócio ali. E aí, ele entra. Depois, vem a Lince. E é a última vez que ela é vista com vida. Olha, a primeira impressão, para mim, dá a impressão de que eles não têm nenhum caso ali. Eu acho que eles estavam tratando de algum serviço. Porque quando ela chega, ela chega aqui carregando alguma coisa e ele vem atrás, não me passa essa impressão de que eles são... Olha lá, está vendo? Essa imagem é bem diferente. É indiferente. É diferente. Ele entra junto. E quando ele chega depois, ele vai sozinho. Mas como ele já era conhecido? Porque ele deve ter feito serviços no prédio. Ele já era conhecido. Então, deixa fazer com que ele entre. Por que ele não ficou esperando? Aí, eles estão dentro do prédio. Olha lá. Eles estão dentro do prédio. Então, essa é a primeira imagem que tem. É, estão dentro do prédio. Aí, eles saem. E saem. Aí, depois, tem uma outra imagem. Olha lá. Que ele, pedindo para a senhora, abria para ele entrar. Isso. É isso. Aí, a senhora abre, porque provavelmente já conhece. Daqui, então. Daqui a pouco, chega a Lindsay. Aí, ela chega. Só que eu... Por que que ele... E depois só ele sai. Ele não podia ter esperado. Ele podia ter esperado a Lindsay. Por que que ele entra antes? E por que que essa imagem está assim? Porque já são 10 para as 9 da noite. Então, a imagem é escura. Agora, isso me preocupa muito para localizar essa história do envolvimento dele com drogas. A polícia poderia, deve ter feito isso, mandar rastrear o operador, rastrear um celular para saber para quem ele vendeu. E quem sabe, a polícia chegue até o local onde esse celular foi vendido. Lombardi, conheço bem Itanhaém, no litoral sul. É uma cidade que as pessoas se conhecem. As pessoas se conhecem. Ele, o Eleonor, é conhecido nesse conjunto habitacional. Ele é conhecido na região. Então, as pessoas sabem dele. Se ele cometeu o crime ou não, qual é a relação, se a polícia aqui vai investigar, já está investigando, mas ele precisa se apresentar. Então, me coloca a foto dele aqui, porque o pessoal acompanha a gente lá de Itanhaém. Queria mandar um beijo carinhoso. Essa é a imagem do homem que está sendo procurado pela polícia para se explicar, porque ele teria sido a última pessoa que viu, além de ser com vida. Essa é a imagem do Eleonor. Se você tem informações, 190 ou 181, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. O delegado está dizendo que também investiga o possível relacionamento entre os dois. Eu não acredito nisso, porque ele amarrou. Se você tem um relacionamento com alguém, você já está íntimo com alguém, você vai amarrar essa pessoa com o cadarço. Amarrou os pés e as mãos depois com o cadarço do tênis. Eu não vejo isso. Acho que eles não tinham relação nenhuma. Ele foi lá para matar, para roubar exatamente isso. Olha, a gente vai continuar acompanhando. Se você tem informações, entre em contato com a polícia. Olha, deixa eu ver.